Música Está começando mais uma edição de direto do plenário, julgamento da ação penal 470, sessão do dia 20 de agosto de 2012, a partir de agora a primeira parte. Por favor, podemos sentar. Declaro aberta a 32ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no corrente ano de 2012. Concedo a palavra ao secretário Luiz Tomi Matso para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão extraordinária realizada em 16 de agosto de 2012, Presidente, Sr. Ministro Soares Grito, Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Guilherme Santa, pregoado o seguinte processo, ação penal. Consulto plenário, aprovada a ata. Ministro Joaquim Barbosa, em regime de continuidade de julgamento, eu trago a plenária ação penal 470 e passo a palavra à Vossa Excelência, que concluiu, quanto ao exame de mérito, a parte 3.1 do voto esboçado por Vossa Excelência. Ou seja, o item do número 3 tem uma estrutura tricotômica. A Vossa Excelência versou o primeiro deles. E eu passo a palavra à Vossa Excelência para a continuidade de julgamento, de voto. Presidente, em razão dessa tricotomicidade do item 3, eu começo hoje, na sequência, examinando o 3.2, que é relativo ainda, relativo aos recursos do Banco do Brasil, e as acusações são de crimes de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nos capítulos 3.2 e 3.3 da denúncia, o Procurador-Geral narrou a prática de crime de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e dois crimes de peculato, também aqui envolvendo o contrato da agência controlada por Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Olebá. Neste caso, porém, com o Banco do Brasil. Antes, nós vimos contratos relativos à Câmara dos Deputados. Segundo a denúncia, o senhor Henrique Pizzolato teria recebido, em razão do cargo de diretor de marketing do Banco do Brasil, a quantia de R$ 326.660,00, no dia 15 de janeiro de 2004. Recursos esses, oriundos de cheque da DNA Propaganda, que é outra empresa de Marcos Valério, que mantinha o contrato com a entidade pública em que o acusado exercia suas funções. O dinheiro foi recebido, em espécie, por mecanismos de ocultação e dissimulação da natureza, origem, movimentação, localização e propriedade. Os acusados Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Olebá respondem, paralelamente, pela prática do crime de corrupção ativa. Item 3.3, C.1. Por terem pago vantagem indevida ao diretor de marketing do Banco do Brasil, tendo em vista a prática de atos de ofício em seu benefício, durante a execução do contrato de publicidade firmado entre a sua agência e o banco. O cheque que lastreou o pagamento da vantagem indevida a Henrique Pizzolatto, que contém a assinatura de Cristiano Paz, APS 87, volume 3, folha 732, foi justificado internamente como, A denúncia narrou ainda dois crimes de peculato praticados por esses mesmos réus, em detrimento do Banco do Brasil. Primeiro, no curso da execução do contrato da agência DNA Propaganda com o Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon são acusados da prática de crime de peculato, mediante concurso de agentes, pelo desvio de valores correspondentes aos chamados bônus de volume, pertencentes ao Banco, totalizando a apropriação de R$ 2.923.686,00. Segundo, o outro desvio narrado na inicial, envolveu quatro repassos de verbas milionárias do Banco do Brasil, junto ao fundo Visanet, comandados por Henrique Pizzolatto, em benefício da agência de publicidade controlada por Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebarro. Tudo isso antecipadamente à realização de qualquer serviço, e sem previsão contratual. Toda essa verba, no valor agora de R$ 73.851.536,00, teria sido destinada à conta bancária da DNA Propaganda. O Procurador-Geral requereu a absolvição de Luiz Guchiquem, que também é acusado neste índice. Eis os termos da acusação agora em julgamento. Aspas. A apuração do Tribunal de Contas da União, resultante, inclusive, de diligências realizadas junto a alguns dos fornecedores subcontratados pela DNA Propaganda, revelou que referida a empresa durante a execução dos contratos de publicidade mantidos com o Banco do Brasil, desviou em proveito próprio, no mínimo, R$ 4.275.608,00. A análise técnica teve como base notas fiscais emitidas pela agência contra esses fornecedores, para cobrança do chamado bônus ou bonificação de volume, notas fiscais da agência emitida contra o Banco do Brasil para cobrança dos serviços prestados, notas fiscais de faturamento de fornecedores, entre outros documentos. Do montante acima, R$ 2.923.000,00 referem-se a pagamentos de bonificação efetuados pelos fornecedores à DNA Propaganda no período que vai de 31 de março de 2003 a 14 de junho de 2005, durante a gestão de Henrique Pisolato na diretoria de marketing do Banco do Brasil. Eu indago os senhores ministros se já receberam cópia do meu voto. Ainda no silêncio. Bom, prossigo. Chegarão dentro de poucos minutos. No que concerne ao Banco do Brasil, o desvio desses recursos foi efetuado pelo diretor de marketing, Henrique Pisolato, responsável direto pelo acompanhamento e execução do contrato e pleno conhecedor das cláusulas contratuais que obrigavam a transferência da comissão, bônus de volume, ao banco contratado. Do lado beneficiado, constam Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz e Rogério Tolentino, responsáveis pelas empresas do núcleo Marcos Valério. Fim de citação. Esse eu estava citando a denúncia. As defesas sustentam que os recursos apropriados a título de bônus de volume não guardam pertinência com a relação entre a agência de propaganda e o cliente Banco do Brasil, mas sim entre a agência de propaganda e o veículo de mídia. No último dia, 25 de julho de 2012, a defesa do réu Marcos Valério juntou aos autos a corda do Tribunal de Contas da União buscando apoio a essa tese a essa tese que sustenta aqui nestes autos. Sustentou-se ainda que o Procurador-Geral da República partiu de um conceito errado de bonificação de volume motivo de sua insistência em pedido condenatório para a defesa, a prova testemunhal e pericial assegura a inexistência de previsão expressa no contrato em relação ao bônus de volume fecha aspas razão pela qual os valores pertenciam à agência e não ao Banco do Brasil afirmam que a sua versão encontra apoio na lei número 12.232 de 2010 aspas cujo artigo 18 deixa claro que a agência de propaganda recebe como recebe como receita própria o produto de plano de incentivo ou bonificação de volume concedido pelo por veículo de mídia e não está obrigada a repassá-lo ao contratante ou seja ao cliente ao cliente anunciante fecha aspas o que deveria ser entendido como abolicio criminis essa é a tese central da defesa segundo a qual esta lei de 2010 não me lembro mais o nome teria promovido abolício que criminis as defesas dos réus Ramon Rolebar e Cristiano Paz por sua vez alegam que eles não exerciam qualquer função na agência DNA propaganda contratada pelo Banco do Brasil e acusada de ter se apropriado dos recursos referentes ao bônus de volume além disso as defesas dos dois sócios sustentam que não lhes foi atribuída qualquer conduta no sentido da prática dos crimes eu passo a análise dos fatos inicialmente destaco o trecho do contrato entre a DNA propaganda e o Banco do Brasil assinado pelo réu Henrique Pizzolatto e que se encontra as folhas 45 a peça 83 volume 1 em que foi estabelecido sim o dever de transferência ao banco de todas as vantagens obtidas nas contratações de serviços de terceiros ou seja a natureza digo eu a natureza pública desses recursos cito cláusula segunda obrigações da contratada agência envidar esforços para obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e transferir integralmente ao banco os descontos especiais além dos normais previstos em tabelas bonificações reaplicações prazos especiais de pagamento e outras vantagens cláusula sexta remuneração a contratada não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto padrão de agência quando da utilização pelo banco de créditos que a esta tenham sido eventualmente concedidos por veículos de divulgação em qualquer ação publicitária pertinente a este contrato essas são as cláusulas contratuais pertinentes à controvérsia portanto digo eu até mesmo na contratação de serviços de mídia o banco do brasil era o titular dos créditos eventualmente concedidos por veículos de divulgação o contrato assim estabelecia porque não era a agência quem negociava com o veículo de divulgação mas sim o próprio banco do brasil o fazia diretamente foi o que admitiu o próprio réu Henrique Pisolato em seu interrogatório judicial que eu cito juiz federal Marcelo Granado a diretoria de marketing compra diretamente do veículo Henrique Pisolato as negociações eram feitas diretamente com o veículo sim senhor juiz federal Marcelo Granado não é a agência que faz a negociação com o veículo Pisolato não os recursos estavam com a diretoria de marketing e em alguns períodos para obter um desconto maior nós procurávamos sentar com alguns parceiros algumas outras empresas que também compravam que não eram concorrentes do banco em função do volume maior de compra nós pedíamos uma condição melhor de negociação o pagamento era feito através da agência de publicidade porque assim estabelece a lei a agência de publicidade pagava os direitos depois fecha aspas esse é o interrogatório judicial do réu Henrique Pisolato digo eu como se vê a DNA propaganda não fazia jus a remuneração a título de bônus de volume porque era o próprio banco quem negociava a compra do serviço de veiculação unindo-se a outros parceiros para obter melhores preços além disso consta da informação técnica número 63 de 2010 em complemento ao laudo 1870 de 2009 que este exame aspas foi taxativo na verificação de que todas as cobranças dos referidos bônus de volume deveriam ter sido restituídas pela DNA propaganda ao banco do Brasil por força contratual folhas 38.525 a apropriação dos valores pela DNA propaganda consistiu portanto crime de peculato vale destacar que o acolhimento da vale destacar que o acolhimento da argumentação da defesa de que se tratava de uma aspas comissão a que a agência tinha direito pelo volume total de serviços contratados com os veículos de mídia não conduz a descaracterização da prática criminosa já que a maior parte dos bônus de volume de que a DNA se apropriou não estava relacionada a veiculação vejam a esse respeito laudo 1870 de 2009 folhas 34.843 e 34.858 por exemplo a referência a aquisição de aspas conjuntos para escritórios fecha aspas pelos quais a DNA recebeu a devolução de 102.416 reais a título de bônus de volume e deles se apropriou laudo 1870 folhas 34.852 com isso senhores ministros mesmo excluídos os bônus de volume oriundos da contratação de serviços de divulgação que são os serviços de que cuida esta lei nova de 2010 mesmo excluídos eventuais bônus de volume relativos a esta a esse tipo de prestação de serviço de divulgação a DNA propaganda também desviou bônus de volume relativos a outros serviços subcontratados totalizando o montante de 2.504.274 reais vejam sobre isso a peça 83 volume 2 folhas 386 a acusação sustentou em suas alegações finais o seguinte aspas a DNA representada pelos acusados Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rolebar era obrigada a entregar ao Banco do Brasil tudo o que viesse a receber a título de aspas descontos especiais bonificações reaplicações prazos especiais de pagamento e outras vantagens no entanto recebeu bonificações no valor pelo menos de 2.923.000 reais e com autorização de Henrique Pizzolatto que não acompanhou e nem fiscalizou adequadamente a execução do ajuste apropriou-se da quantia sem repassá-la ao Banco do Brasil as notas fiscais selecionadas pelos analistas de controle externo do Tribunal de Contas da União e que serviram de base para o levantamento do valor de 2.923.000 reais em sua esmagadora maioria não se referem a veículos de comunicação lista individualizando o valor de bônus de volume acrescido do honorário incidente as folhas 386 a peça 83 volume 2 prossegue a acusação nas alegações finais do total apenas a quantia de 419 mil reais resultado da soma das notas fiscais emitidas pela 3 editorial limitada enquadrou-se no conceito de bônus de volume apresentado pelos acusados todas as demais notas fiscais perfazendo um total de 2.504.000 reais e 274 288 centavos tem como objeto outros serviços subcontratados e não a veiculação de propaganda em televisão rádio jornais e revistas na verdade representam objetos completamente distintos ainda não chegaram se os acusados tivessem aplicado na prática o que alegaram durante o processo a dna teria repassado o bônus de volume ao banco do brasil pelo menos no valor de 2.504.274 reais e oitenta e oito centavos quando considerado apenas o universo das notas fiscais examinadas pois elas insista-se nesse ponto ante sua relevância não tem como objeto veiculação de mídia fecha aspas o entendimento ainda não definitivo assentado pela corte de contas baseou-se nos termos do artigo 18 da lei 12.332 de 2010 que tem o seguinte teor por favor distribuam rapidamente esses textos as cópias eu me encontro a página 177 em continuação o voto de quinta-feira 177 e o 167 177 diz a lei a lei 12.332 de 2010 é facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgação e sua aceitação por agência de propaganda e os frutos deles resultantes constituem para todos os fins de direito receita da própria agência e não estão compreendidos na obrigação estabelecida no parágrafo único do artigo 15 desta lei fechaspas digo eu equivocam-se os réus acusados de peculato neste tópico ao sustentarem que a lei supracitada teria configurado abolicio criminis em primeiro lugar porque era o banco do Brasil e não a agência de publicidade quem negociava a compra de mídia negociava e obtia os descontos que caracterizam esse tal bônus de volume a agência apenas efetuava o pagamento como informou o próprio Henrique Pisolato em seu interrogatório transcrito ainda há pouco portanto quando o veículo pagava a agência o valor do bônus de volume os sócios da DNA sabiam que os recursos deveriam ser devolvidos à entidade contratante isto é o banco do Brasil em segundo lugar ainda que fosse verdadeira a afirmação da defesa quanto a suposta abolicio crimes o crime de peculato permaneceria configurado pois somente parcelas dos recursos desviados seriam alcançadas precisamente aquelas destinadas à contratação de veículos de divulgação como eu já disse ainda há pouco a materialidade criminosa restaria intacta quanto a apropriação dolosa dos demais recursos que deveriam obrigatoriamente ter sido devolvidos ter sido devolvidos ao banco do Brasil como se colhe dos laudos periciais produzidos nestes autos mais de 2 milhões e meio de reais não guardam relação alguma com a contratação de serviços de veículos de divulgação ou com seus chamados aspas planos de incentivo em terceiro lugar o artigo o artigo 15º parágrafo único da mesma lei 12.232 de 2010 impôs exatamente o que o contrato da DNA com o Banco do Brasil já estabelecia leio o artigo 15 parágrafo único pertencem ao contratante as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia diretamente ou por intermédio de agência de propaganda incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma de tempo espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo de divulgação no caso hora em julgamento cuida-se exatamente de vantagens obtidas em negociação de compra de mídia não há qualquer relação entre a verba desviada pela DNA propaganda com o eventual plano de incentivo tanto é que as notas fiscais que se encontram no apenso 83 indicam que os bônus de volume de que a DNA se apropriou estão expressamente relacionados ao banco do Brasil e não ao volume total de outros alegados clientes da DNA propaganda como sustentaram as defesas em peças enviadas a esta corte assim tendo em vista a abrangência do disposto na cláusula contratual entre a DNA e o banco do Brasil a clareza da obrigação de devolução do bônus de volume e o fato de todos os valores de bônus de volume de que a DNA e a propaganda se apropriou pertencerem expressamente ao banco do Brasil houve sim e recusavelmente no meu sentir crime de peculato nesta apropriação repita-se os laudos periciais constataram categoricamente que o bônus de volume de que trata a denúncia os bônus de volume estão relacionados exclusivamente a serviços contratados para o banco do Brasil laudo 1870 de 2009 folhas 34.843 34.858 portanto não há por que falar-se em abolicio crímenes como sustentou a defesa de Marcos Valério a apropriação da verba caracterizada como bônus de volume pela sua empresa violou cláusula contratual expressa e ainda configurou o crime de peculato no caso como se viu no depoimento de pisolato as negociações para a compra da mídia eram conduzidas pelo banco do Brasil e não pela agência de Marcos Valério mas digo eu mesmo que as negociações fossem da alçada da agência de publicidade publicidade seria imperioso vamos indagar o seguinte no sistema de direito público brasileiro seria admissível a existência de uma lei que transferisse ao particular intermediador além do pagamento previsto no contrato descontos e outras vantagens que redundassem em significativa redução do montante de recursos públicos destinados à compra de um determinado bem ou serviço e parece evidente que não no Brasil o que é público não se transmuta em privado pela mera pelo fato da mera detenção transitória e precária por parte do particular se a verba é pública e se destina à compra de determinado bem ou serviço e se no final fornecedor resolve cobrar quantia menor do que a prevista inicialmente a diferença há de ser necessariamente restituída aos cofres públicos e não apropriada pelo particular que no caso foi um mero intermediador do pagamento é o que decorre dos princípios imperativos da moralidade da eficiência da economicidade que regem os atos da administração pública e da obrigação de prestar contas estabelecida no artigo 70 caput parágrafo único da constituição da república no caso de que agora se trata todos os descontos de que a dna é acusada de ter se apropriado foram concedidos expressamente ao banco do brasil como comprovam as notas fiscais juntadas aos autos e os laudos periciais elaborados sobre a matéria não se referindo a alegados planos de mídia que a agência de propaganda poderia ter firmado nem calculado sobre o suposto volume total de clientes da dna relacionam-se exclusivamente aos serviços contratados pelo banco do brasil e por por isso mesmo pertencem pertenciam ao banco do brasil daí porque no caso em análise ao contrário do que decidiu o acordo do tribunal de contas da união de julho último eu entendo que o artigo 18 da lei 12.232 cuida de tema inteiramente distinto aqui trata-se unicamente de compras de serviços feitos pela por entidades da administração pública sem relação com outros eventuais clientes da dna propaganda e sem relação com o suposto plano de incentivo concedido por veículos de divulgação o volume do caso referiu-se exclusivamente aos serviços contratados pelo banco por fim além dos termos expressos do contrato do contrato também merece ser mencionado que a outra agência controlada pelos réus Marcos Valério Ramon e Cristiano devolveu na sua época à Câmara dos Deputados todas as vantagens dessa de igual natureza obtidas com as contratações de terceiros o senhor Márcio Marcos de Araújo que foi diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados é ele mesmo que afirma isso ao dizer aspas a SMPB repassava o chamado bônus de volume para a Câmara dos Deputados ou seja não faz sentido uma das empresas de Marcos Valério devolver esse bônus de volume num contrato e outro contrato elas não devolverem como se vê está devidamente comprovado que a DNA propaganda se apropriou dos recursos que deveriam ter sido transferidos ao Banco do Brasil por disposição contratual que era clara e literal a respeito da natureza pública desses recursos o laudo 1870 de 2009 confirmou a materialidade dos desvios segundo esse laudo a apropriação dos recursos públicos pela DNA ocorreu da seguinte maneira primeiro o Banco do Brasil que era de fato um negociador com os veículos de mídia e outros e outros prestadores de serviços repassava a DNA propaganda o preço integral do serviço contratado junto a terceiros esse preço incluía um tal valor do bônus de volume segundo a DNA propaganda retirava desse valor a sua remuneração a título de honorários e repassava o restante à empresa subcontratada terceiro a seguir essa empresa subcontratada pagava a DNA propaganda o valor relativo a bonificação ou bônus de volume pertinente ao serviço prestado ao Banco do Brasil e por fim quatro a DNA propaganda emitia a nota fiscal correspondente e em vez de desenvolver os recursos ao banco dele se apropriava violando frontalmente a determinação contida nos contratos vigentes nos anos de 2003 e 2004 a apropriação indevida dos recursos pela DNA foi confirmada pelos órgãos de fiscalização e de auditoria além dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística cito por exemplo o que disse a segunda secretaria de controle externo do Tribunal de Contas da União o mesmo Tribunal de Contas da União que sustentou o contrário aspas diz a SESX no caso objeto desta representação em trabalho de campo realizado obtivemos cópias de diversas notas fiscais emitidas pela agência DNA contra os fornecedores subcontratados a título de bonificação de volume para as quais foi possível demonstrar a relação direta com o fornecimento de produtos e serviços para o Banco do Brasil geralmente a nota fiscal de bonificação de volume emitida pela agência contra o fornecedor faz referência explícita a nota fiscal de faturamento emitida pelo fornecedor contra o Banco do Brasil caracterizando facilmente o vínculo entre a bonificação e o serviço pago ao banco prestado ao banco em consulta em consulta formulada ao Banco do Brasil por meio do ofício número 915 de 2005 a equipe foi informada de que aspas subsidiárias não há registro de ocorrência de valores transferidos ao Banco do Brasil pelas agências de propaganda a título de descontos especiais além dos normais previstos em tabelas e ou negociados antecipadamente bonificações reaplicações e outras vantagens fecha aspas essa foi a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União portanto digo eu nenhuma vantagem obtida pela agência no contrato com o Banco do Brasil foi repassada a entidade ao contrário do que estabelecia o contrato a defesa pretendeu criar uma controvérsia interpretativa entre as expressões bônus de volume e bonificações dizendo que os bônus de volume seriam na agência ao passo que as bonificações seriam do banco puro jogo de palavras digo eu além do laudo 1870 a peça 162 a própria DIMAC a a diretoria de marketing do Banco do Brasil ao ser consultada em 6 de dezembro de 2005 portanto 6 meses após a eclosão do escândalo essa DIMAC confirmou esse fato dizendo que aspas as agências de propaganda contratadas são obrigadas a repassar as bonificações de volume integralmente ao banco folhas 26.316 volume 116 no caso o contrato é muito claro ao dispor que todas as vantagens pagas a agência por terceiros subcontratados independentemente do seu nome ou natureza sempre devem ser devolvidas para o banco da via a dna propaganda não devolveu nenhuma vantagem recebida nas contratações de terceiros seja a título de bônus de descontos especiais de bonificações de reaplicações ou quaisquer outras vantagens como constou dos laudos periciais já aqui lidos por mim e indicadas as páginas examinam agora a questão do concurso de agentes os desvios desses recursos foram praticados em benefício da agência dna propaganda que era controlada por cristiano paz ramon rollebar e marcos valério através da empresa grafite essa era a composição acionária dessa dna havia outros sócios mas os sócios marcos valério ramon e cristiano entravam na composição dessa empresa através de uma outra empresa que era de propriedade deles chamada grafite vale desde logo destacar que o senhor henrique pisolato recebeu 326 mil 660 reais oriundos de cheque da dna propaganda assinado por cristiano paz folha 732 a peça 87 volume 3 isso ocorreu no curso da execução contratual agora em análise o ex-diretor de marketing do banco do brasil ao explicar o recebimento desse montante em espécie apresentou os seguintes argumentos aspas que em 15 de janeiro de 2004 salvo engano recebeu um telefonema de belo horizonte em seu aparelho celular onde a pessoa se dizia falar em nome de marcos valério fernandes pedindo o favor de apanhar documentos num escritório no centro da cidade do rio de janeiro esses valores deveriam ser entregues a uma pessoa do PT no final do dia que a pessoa que lhe telefonou não disse o motivo de ter sido não disse o motivo de ter sido escolhido para prestar este favor ao senhor marcos valério que acredita que esteve com marcos valério aproximadamente de 8 a 10 vezes que trabalhou na campanha do presidente lula presidente da república que trabalhava no comitê financeiro sendo responsável pela exposição dos planos setoriais e organizações de reuniões e eventos com empresários fechadas fico fica evidenciada por este depoimento a relação direta que o senhor pisolato mantinha com o marcos valério no decorrer da prática criminosa o senhor pisolato assinou como única autoridade responsável o contrato entre o banco do brasil e a agência dna propaganda em que foram previstos gastos da ordem de 142 milhões de reais conforme cláusula 5.1 do contrato que se encontra as folhas 53 a peça 83 volume 1 eu estou lendo a página 189 após a prorrogação desse contrato também assinada pelo acusado os valores sobre os seus cuidados atingiram a soma de 200 milhões de reais cláusula segunda letra b do aditivo a peça 83 volume 1 folha 69 daí a importância da função fiscalizatória que lhe era atribuída a norma de regência da estrutura organizacional interna do banco do brasil no que diz respeito a diretoria de marketing e comunicação comandada pelo help isolato também atribuía ao diretor a responsabilidade sobre o cumprimento das normas contratuais leia-se aspas subordinação a diretoria de marketing e comunicação de mac vincula-se ao presidente do banco do brasil respondia portanto somente ao presidente do banco responsabilidades garantir que os produtos e serviços da diretoria estejam sendo conduzidos de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis as exigências da supervisão bancária e as políticas e procedimentos internos responder pela qualidade confiabilidade adequabilidade e integridade dos controles internos nos processos produtos e serviços a cargo da diretoria marketing portanto e propaganda eram responsabilidade exclusiva do senhor Henrique pisolados dentro do banco do brasil fica evidente portanto que o acusado deveria ter cumprido o dever de ofício e impedido a apropriação de valores pela dna propaganda o por seu turno o contrato dizia aspas a fiscalização do serviço será realizada diretamente pela diretoria de marketing e comunicação do banco cláusula 12.2 folha 61 quanto a posse dos recursos públicos pelo diretor destaco o que o contrato na cláusula 5.2 dizia aspas os recursos para execução dos serviços durante o exercício de 2003 estão consignados na dotação orçamentária de publicidade e propaganda a qual contempla a verba destinada a execução deste contrato nada mais claro senhores ministros digo eu portanto o réu era detentor da posse da dotação orçamentária destinada àquele contrato bem como era responsável pela fiscalização dos serviços eventualmente contratados e nessa função tinha o dever de impedir a apropriação dos recursos pela agência não obstante na qualidade de garantidor e único sinatário do contrato em nome do banco henrique pisolato promoveu o aumento da remuneração da dna propaganda à custa dos cofres da entidade pública mediante omissão penalmente relevante na fiscalização da devolução pela agência dos valores referentes ao bônus de volume o fato tal como narrado na denúncia configura portanto a prática do crime de peculato artigo 13 pelo réu pisolato artigo 13 o resultado 13 do código penal de goleza o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido parágrafo segundo sobre a relevância da omissão a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado o dever de agir incumbe a quem a tenha por lei a obrigação de cuidado proteção ou vigilância b de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado com efeito o réu Henrique pisolato não exerceu o seu dever funcional estatutário e contratual de exigir o integral cumprimento das normas pela dna propaganda ao contrário durante dois anos permitiu o desvio dos valores correspondentes ao bônus de volume em proveito particular da dna propaganda praticou assim o crime tipificado no artigo 312 do código penal tal como narrado na denúncia pisolato tentou procurou transferir a sua responsabilidade a terceiros alegando por exemplo que só manteve os contatos porque assim foi ordenado por superiores como o presidente do banco do brasil e o então ministro das comunicações senhor luiz buchiquem porém o seu poder de disposição sobre a verba de marketing aliado às normas que regiam o exercício do seu cargo não permitem que se aceite a alegação de obediência hierárquica note-se que não se tratava de um funcionário qualquer do banco do brasil mas do diretor de marketing e comunicação aliás o senhor henrique pisolato afirmou em seu interrogatório ter ocupado várias funções de elevado poder e relevância sobre a importante função que o réu pisolato passou a ocupar em 17 de fevereiro de 2003 no banco do brasil vale destacar a observação do senhor deputado Delcídio Amaral durante a condução dos trabalhos da CPMI dos Correios o então senador disse o seguinte aspas até eu entendo há uma estratégia clara de defesa há uma estratégia clara associada aos advogados competentes que você senhoria tem mas algumas coisas não podem ser colocadas de maneira tão frugal de maneira tão superficial quero só chamar a atenção para vossa excelência porque determinadas coisas determinadas coisas não convencem até porque os parlamentares conhecem muito bem como funciona uma instituição como o banco do brasil e também como funcionam outras empresas estatais portanto a despeito de toda uma estratégia de defesa determinadas noções simples e até noções óbvias de gestão peço a vossa senhoria que não insista ou num eventual desconhecimento ou numa eventual participação porque determinadas decisões são absolutamente compatíveis com a hierarquia que funciona numa instituição portanto alego que vossa senhoria precisa ao longo do depoimento atentar para esses detalhes até porque de certa maneira o que se passa ao longo do depoimento é que o banco do brasil seria uma verdadeira barafunda uma verdadeira torre de babel uma coisa que ele não é definitivamente e todos sabemos disso fecham as aspas os termos da análise da segunda sesex do tribunal de contas da união são úteis são úteis para demonstrar a relevância da omissão do senhor pisolado cito fragilidade no acompanhamento e fiscalização dos contratos de prestação de serviços de publicidade e propaganda do mesmo modo que a agência recebeu um honorário majorado por não ter subtraído a bonificação de volume o banco acabou pagando pelos produtos e serviços um valor superior ao que efetivamente cobraria o fornecedor ora se o banco poderia ter adquirido os produtos e serviços por um valor inferior fica evidente a falta de controle em relação aos preços dos produtos e serviços contratados as bonificações de volume encontram-se embutidas no preço final e ainda assim as propostas apresentadas pelas agências são aprovadas pelo banco isso não teria ocorrido caso os gestores do banco tivessem sido zelosos e diligentes no acompanhamento e controle dos preços cotados para o banco se os gestores mantivessem supervisão adequada dos preços cotados pelas agências perceberiam que esses que esses estavam situados acima dos valores efetivamente cobrados pelos fornecedores e que traziam embutida uma bonificação de volume em benefício da agência como estipularam contratualmente que as bonificações teriam de ser devolvidas os gestores do banco deveriam ter adotado medidas com vistas a cumprir tal condição consoante disposto nos artigos 66 e 67 da lei 8.666 de 93 e na cláusula 12 dos contratos oriundos das concorrências 99 barra 11.131 e 01 de 2003 a qual estipulava dentre outras medidas que o banco realizaria semestralmente avaliação dos benefícios decorrentes da política de preços praticada pela agência deveria o banco ter adotado todas as providências para que o contrato fosse executado fielmente pelas partes vislumbramos nesse sentido a omissão e negligência dos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato à medida que não acompanharam nem adotaram medidas objetivando garantir o adequado controle dos preços praticados no âmbito do contrato bem como o cumprimento de cláusulas contratuais especialmente a cláusula segunda itens 2.5.11 e 2.7.4.6 evidenciados pela não devolução ao banco das bonificações de volumes pelas agências como os gestores conheciam de antemão as bonificações até porque previram em contrato a devolução das mesmas não podem alegar ignorância quanto à existência de bonificações de volume além disso prossegue o Tribunal de Contas da União é atribuição do diretor de marketing conforme normativo interno do banco aspas subsidiárias administrar supervisionar e coordenar as atividades da diretoria e unidades sob a sua responsabilidade como antes descrito a responsabilidade aqui imputada decorre de conduta omissiva por parte dos gestores do banco logo não vislumbramos o cenário em que se possa excluir o diretor de marketing de responsabilidade na condução do contrato não é razoável supor que ele não possuía conhecimento da fragilidade dos procedimentos internos de condução dos contratos por esta razão já que ele cabia a administração supervisão e coordenação de todas as atividades da gerência de propaganda entre outras na esfera da diretoria de marketing deve recair sobre ele responsabilidade solidária no débito hora imputado este foi o exame do tribunal de contas da união para finalidade administrativa de ressarcimento no âmbito criminal a omissão do réu foi comprovadamente dolosa de fato a contratação da DNA propaganda foi prorrogada pelo acusado em abril de 2003 um novo contrato pelo prazo de um ano foi assinado pelo acusado em setembro de 2003 e nova prorrogação foi assinada também pelo acusado em setembro de 2004 portanto era sua a atribuição de lidar diretamente com a agência beneficiária da sua omissão o próprio Henrico Pisolato admitiu ter se reunido várias vezes com o Marcos Valério dos beneficiários além disso a testemunha Eduardo Ficha sócio de outra agência publicitária contratada pelo Banco do Brasil no período afirmou que o relacionamento das agências no Banco do Brasil era feito com o senhor Henrique Pisolato folhas 29.760 volume 136 a testemunha da Névita Ferreira de Magalhães explicou também que o núcleo de mídia do Banco do Brasil era subordinado administrativamente ao setor de marketing do banco a quem cabia repassar as diretrizes orientações e determinações a serem seguidas na administração do contrato publicitário do banco segundo essa testemunha aspas quem realmente comandava era o Henrique Pisolato fecham-se as aspas em suma digo eu a apropriação de recursos públicos pela DNA propaganda no curso da execução do contrato com o banco foi perpetrada por omissão do então diretor de marketing ou agora réu Henrique Pisolato a qual no contexto dos fatos da RAS nos autos foi comprovadamente dolosa vale ressaltar que o órgão de auditoria do banco do Brasil a época dos fatos já havia detectado várias irregularidades na execução do contrato da DNA propaganda com o banco do Brasil inclusive a não comprovação da realização de serviços e da entrega de materiais pagos pelo banco do Brasil a descrição completa dessas ilicitudes consta da auditoria especial realizada pela controladoria geral da união folhas 31.159 31.160 volume 144 eu transcrevo aqui para registro apenas alguns dos itens que levaram a reprovação da agência DNA pela auditoria interna do banco do Brasil e posteriormente pela controladoria geral da união primeiro estudo e planejamento das campanhas publicitárias foi verificada a ausência de profissionais de planejamento e pesquisa ausência de pesquisas inclusive da concorrência falta de visão estratégica problemas no acompanhamento das ações de comunicação da concorrência planejamento desarticulado desarticulado com criação problemas quanto a novas alternativas de abordagem segundo sobre a criação os relatórios de avaliação da agência DNA no período de 2001 a 2004 notaram problemas no quesito inovação na qualidade dos textos necessidade de muitos ajustes nas peças idas e vindas e sem revisão problemas no refazimento dos textos após as considerações do banco descuido dos padrões de acabamento e correção das peças acabamento final com baixa qualidade falta de argumento dos conceitos de criação problema na análise e acompanhamento da concorrência falta de arrojo criativo terceiro produção apresentação de custos acima do mercado falta de negociação de custos dos fornecedores atrasos e falhas de produção demora nos orçamentos deficiência de inovação e padrões de acabamento acabamento inferior ao desejado baixa qualidade dos textos baixa qualidade das referências de layout problemas com novas soluções de materiais e técnicas quarto mídia estudo e planejamento deficiência de mídia para internet baixa qualidade e inconsistência das propostas de mídia poucos dados de pesquisa falhas na adequação ao segmento cultural em cada praça quinto execução de mídia compra e acompanhamento ausente checagem de efetiva veiculação das campanhas isso é importantíssimo não se sabia se as campanhas eram efetivamente veiculadas ausente checagem efetiva veiculação das campanhas falta de entrosamento com o banco ausência de profissional de mídia na passagem de briefing sexto metas dificuldade de cumprir as metas de prazo criação e produção estabelecidas inexistência de pesquisas sete grupo de atendimento problemas de pontualidade para as reuniões e no cumprimento dos prazos falta de tempestividade nas respostas às demandas resistências às considerações do cliente impontualidade centralização excessiva oitavo administração e finanças considerou-se a inconsistência entre dados fornecidos e documentos apresentados erros nas faturas documentos incompletos problemas nos repasses aos fornecedores e na administração dos pagamentos aos fornecedores atraso na entrega de documentos falta de controle dos vencimentos problemas de organização nove atendimento global pouca participação nas decisões algumas decisões e criações são realizadas em belo horizonte dificultando e atrasando a entrega dos trabalhos problemas na administração financeira a cgu salientou que a prorrogação do contrato estava condicionada a uma avaliação semestral aspas da qualidade do atendimento do nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos dos esforços de comunicação sugeridos dos resultados concretos dos esforços de comunicação sugeridos pela contratada da diversificação dos serviços prestados e dos benefícios decorrentes da política de preços por ela praticados porém tendo em vista as irregularidades apontadas a DNA propaganda não foi aprovada nessas avaliações por tal motivo a cgu concluiu ter havido aspas prorrogação indevida do contrato de publicidade fecha aspas essas avaliações estão nas páginas 31.159 do volume 144 essa prorrogação foi assinada pelo real Henrique Pisolato as análises empreendidas pela cgu e pelo INC sobre a execução do contrato publicitário do banco do Brasil com a DNA revelaram ilicitudes a tal ponto numerosas e graves em benefício da agência de propaganda que fica evidenciada a conivência do supervisor do contrato senhor Henrique Pisolato com os sócios controladores da agência omitindo-se dolosamente na fiscalização que deveria exercer sobre o emprego dos recursos do banco do Brasil através da mencionada agência assim o senhor Pisolato omitiu-se na fiscalização das atividades da agência DNA controlada pelos reais sócios permitindo dentre outras ilicitudes que a agência se apropriasse dos já mencionados 2 milhões 923 685 reais referentes às bonificações efetuadas pelos fornecedores para o banco no período que vai de 31 de março de 2003 a 14 de junho de 2005 durante a gestão portanto de Henrique Pisolato além de todas as irregularidades que constaram dos relatórios produzidos à época dos fatos pelos órgãos de controle interno do Banco do Brasil o colúio para a prática do crime também é reforçado pelo fato de que o senhor Henrique Pisolato mantinha reuniões com o senhor Valério segundo o próprio ex-diretor confessou em depoimento anteriormente citado ou seja em torno de 10 encontros segundo ele afirmou a testemunha da Névita Ferreira também informou que Pisolato mantinha relação direta com o Marcius Valério ela que era incumbida diretamente da supervisão desses serviços outra testemunha a Fernanda Carina Somaggio indagada se sabia da existência de relação entre Valério e Pisolato respondeu que eles mantiveram reuniões em Brasília e até mesmo em Belo Horizonte volumes páginas 19.646 a testemunha Ivan Gonçalves Ribeiro Guimarães o volume 135 Folhas do INTE 9523 que foi presidente do Banco Popular do Brasil no mesmo período também forneceu informações que denotam a proximidade das relações de Henrique Pisolato em relação a DNA Propaganda segundo a testemunha a agência DNA Propaganda foi também escolhida para atender a conta de publicidade do então recém-criado Banco Popular do Brasil numa votação simbólica em que o senhor Pisolato esteve presente mas aspas não quis votar fecham-se as aspas o senhor Ivan Guimarães também prestou declarações da CPMI dos Correios sobre a contratação da DNA para o Banco Popular cujos trechos foram objeto de destaque pelo deputado Onyx Lorenzoni durante a oitiva do senhor Pisolato perante a CPMI ah cito o fato é que quando ouvi aqui nesta comissão Ivan Guimarães ele disse que houve uma reunião marcada por sua diretoria com o vice-presidente do Banco do Brasil para decidir se iria ser a DNA ou a Cale Assunção a agência do Banco Popular que o Banco Popular ficou completamente fora da decisão e que o núcleo decisório do Banco do Brasil era onde o senhor comandava lá tomaram a decisão de transferir os recursos da conta do Banco Popular para a DNA com efeito as testemunhas os testemunhos citados reforçam a conclusão de que o acusado Henrique Pisolato omitiu-se dolosamente além disso o contexto geral dos fatos revela que no mesmo período Valério e seus sócios vinham obtendo empréstimos em benefício do Partido dos Trabalhadores junto aos bancos Rural e BMG é muito importante senhores ministros essa afirmação porque os fatos não foram praticados de maneira estanque mas sim concomitantemente nós veremos mais adiante empréstimos e outras outras formas de transferência de recursos no que tange a colaboração dos sócios de Marcos Valério na viabilização do desvio através da atuação da DNA a defesa do senhor Cristiano Paz negou a sua participação e afirmou inclusive que em 26 de fevereiro de 2004 o réu se desligou da agência Grafite que ele atribuía participação na composição societária da DNA porém alguns detalhes devem ser notados em primeiro lugar os réus não estão sendo processados por crimes de peculato pelo simples fato de participarem da composição societária da DNA tanto é assim que outros dois sócios da mesma agência a senhora Margarete Freitas e o senhor Francisco Castilho nem sequer foram acusados da prática de qualquer desvio a comprovar que não houve mera atribuição de responsabilidade penal objetiva aos dois sócios pela prática criminosa no caso várias testemunhas afirmaram que a DNA propaganda era controlada pelo mesmo grupo da SMPIB Comunicação de que o senhor Cristiano Paz era presidente e o senhor Ramon era o vice-presidente de desenvolvimento note-se também que os dois acusados assinavam cheques pela DNA propaganda a peça 87 volume 3 e inclusive o acusado Cristiano Paz foi quem assinou o cheque que se destinou ao pagamento dos 326 mil e 600 reais ao senhor Henrique Pisolato como será detalhado mais adiante os três acusados presidiam a DNA propaganda através do conselho de cotistas com efeito nos termos do contrato social da DNA o conselho de cotistas era composto por Cristiano Paz rei grafite participações limitada que detinha 50% do capital social da DNA propaganda além do senhor Daniel da Silva Freitas que faleceu em 2002 com 40% do capital e do senhor Francisco Marcos Castilho Santos com 10% do capital social a presidência do conselho de cotistas cabia alternadamente ao senhor Daniel Freitas como eu já disse faleceu e a a empresa grafite dos réus Marcos Valério Ramon e Cristiano o senhor Valfrido dos Mares Guia ex-ministro de Estado afirmou em testemunho prestado nestes autos depois da morte do senhor que depois da morte do senhor Daniel Freitas em 2002 a SMP e a DNA passaram a ser controladas pelo mesmo grupo empresarial ou seja os senhores Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rolebar a demonstrar o cruzamento das relações e interesses dessas empresas e a manutenção do vínculo subjetivo entre os três sócios destaca a informação do próprio senhor Cristiano Paz segundo o qual a grafite funcionava no mesmo endereço da SMP e B folhas 22.253 volume 11 some-se a isso que segundo o então diretor financeiro da DNA senhor Paulino Ribeiro Alves o senhor Marcos Valério solicitava saques em espécie da conta da DNA propaganda a título de distribuição de lucros para a grafite e de empréstimos para a SMP e B e que possuía procuração para fazê-lo o que demonstra a simbiose mais do que isso a intercomunicabilidade dos sócios dessas dessas três empresas essas duas agências grafite e SMP e B eram exatamente aquelas em que exclusivamente os três acusados exerciam poder empresarial vale também destacar que o senhor Ivan Guimarães afirmou que os senhores Marcos Valério e Cristiano Paz a ele se apresentaram como representantes da DNA propaganda manifestando que teriam aspas muito interesse em ser a agência que fariam o trabalho de lançamento desse projeto de microfinanças do Banco Popular portanto Cristiano Paz também se reunia com agentes públicos para tratar dos interesses da DNA e através dela vinha se apropriando de recursos a título de bônus de volume pertencentes ao Banco do Brasil o contexto geral dos fatos agora em julgamento também evidencia a participação de Cristiano e Ramon no crime de peculato simultaneamente a apropriação de recursos públicos pela DNA propaganda em detrimento do Banco do Brasil os três vinham auxiliando o acusado os dois vinham auxiliando o acusado Marcos Valério na obtenção de empréstimos dos empréstimos que foram cruciais na distribuição de dinheiro em espécie para pessoas indicadas por Delúvio Soares note-se que os acusados Cristiano e Ramon não desempenhavam meramente funções internas nas agências como foi sustentado aqui da tribuna as provas demonstram que eles mantiveram reuniões com agências públicos e que pagaram vantagens indevidas a parlamentares paralelamente a contratação de suas agências por órgãos e entidades públicas conforme detalhado e nós veremos nos itens 4 e 5 sociedades vinculadas a Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rolebal especialmente a SMPIB e a Grafite simularam empréstimos bancários sobretudo junto ao Banco Rural esses mútuos como será visto constituíram importante etapa para a lavagem dos recursos desviados do Banco do Brasil conforme exposto aqui hoje sobre este ponto leio o depoimento de Cristiano Paz aspas que assinou como representante da empresa e como avalista cinco empréstimos junto aos bancos BMG e Rural que os empréstimos com o BMG ocorreram nas seguintes datas 25 de fevereiro de 2003 pela empresa SMPIB no valor de 12 milhões de reais 14 de julho de 2004 pela empresa SMPIB no valor de 3 milhões 516 mil 516 mil e 80 reais em 28 de janeiro de 2004 pela empresa Grafit no valor de 15 milhões 728 mil 300 reais que quitou o primeiro empréstimo que foram dois os empréstimos obtidos no Banco Rural sendo o primeiro em 26 de maio de 2003 no valor de 18 milhões 929 mil 111 reais pela empresa SMPIB e o último em 12 de setembro de 2003 no valor de 9 milhões 975 reais pela empresa Grafit que Marcos Valério informou aos demais sócios que os valores obtidos com os empréstimos se destinavam ao partido dos trabalhadores segundo entendimentos firmados entre ele e Delubio Soares então tesoureiro do PT leio ainda o depoimento de Ramon Rolebar aspas que assinou os contratos de empréstimos em virtude de disposição contratual bem como suas renovações que Marcos Valério apresentou aos demais sócios a solicitação de empréstimo feita por Delubio Soares e também a disponibilidade dos bancos em realizar os empréstimos que todos os recursos oriundos dos empréstimos bancários para o PT foram devidamente encaminhados ao partido segundo a orientação de Marcos Valério recebida de Delubio Soares que foi avalista como pessoa física em dois empréstimos obtidos junto ao BMG esses depoimentos se encontram nas folhas 5.993 e 5.994 volume 29 anote-se que os acusados sequer tinham capacidade financeira para realizar empréstimos com valores tão elevados conforme pormenorizado nos itens 4 e 5 que veremos nos dias nas próximas semanas isso é mais uma evidência que se soma todas as demais de que os acusados estavam efetivamente participando de um esquema de desvio de recursos públicos no caso agora em julgamento os sócios utilizaram a DNA propaganda para se apropriar dos recursos concernentes ao bônus de volume violando o contrato firmado com o Banco do Brasil com a conivência do responsável pela fiscalização o senhor Henrique Pizzolato saliente-se ainda um detalhe destacado pelo órgão de controle externo do Tribunal de Contas da União a peça 83 volume 2 folhas 385 e também confirmado pelo laudo 1870 de 2009 do Instituto Nacional de Criminalísticas consideradas todas as notas fiscais de bonificações e outras vantagens de que a DNA se apropriou em detrimento do Banco do Brasil chega-se ao montante de 37.663.543 reais e os peritos afirmam que esse valor pode ser ainda maior já que não tiveram acesso a todas as notas fiscais de serviços da agência pertinentes ao contrato com o Banco do Brasil não é ocioso lembrar que logo por ocasião da eclosão do escândalo foram flagradas pessoas queimando notas fiscais nas imediações de Belo Horizonte foi aberto o procedimento criminal apropriado na época mas eu não sei qual foi o resultado caminho para a conclusão desse item senhor presidente conclui-se assim que Cristiano e Ramon participaram da atividade criminosa criminosa consistente no desvio de recursos públicos da ordem de por enquanto 2.923.686 reais correspondentes aos bônus de volumes pagos a DNA propaganda por terceiros prestados bônus de volume pagos a DNA propaganda por terceiros prestadores de serviços ao Banco do Brasil com o intuito de auferir vantagens financeiras ilícitas em detrimento da entidade estatal este é o item 1 senhor presidente a proclamação eu deixo para o final dos dois itens pá, continuo não é? eu ainda aguento uma excelência uma excelência concluiu o item o sub-item sub-item 3 3.2 né? 3.2 passa agora para o sub-item 3.3 sub-item do capítulo 3 que trata de corrupção ativa corrupção passiva lavagem de dinheiro e desvio de recursos do Banco do Brasil e a questão do fundo VisaNet os fatos agora em julgamento foram narrados no item 3.3 da denúncia e dizem respeito ao pagamento de 326.660 reais ao senhor Henrique Pisolato em razão do cargo de diretor de marketing do Banco do Brasil tendo em vista a prática de atos de ofício em benefício da DNA propaganda o cheque que lastreou o pagamento da vantagem ilícita foi emitido pela DNA propaganda no dia 15 de janeiro de 2005 acho que 2004 em Belo Horizonte e um dos signatários foi o acusado Cristiano Paes o pagamento em espécie ocorreu no mesmo dia no mesmo dia na cidade do Rio de Janeiro quando o dinheiro foi entregue pessoalmente ao senhor Henrique Pisolato pelo intermediário por ele enviado ao Banco do Brasil ao Banco Rural o senhor Pisolato utilizou-se de interposta pessoa para receber o dinheiro em espécie no Banco Rural por mecanismo de lavagem de dinheiro em que a própria agência de publicidade foi identificada como beneficiária do cheque e o saque foi justificado como aspas pagamento a fornecedores ou seja a mesma sistemática ocorrida quando do outro contrato em que envolvida envolvida se encontrava o senhor João Paulo Cunha em troca da vantagem indevida o acusado Pisolato no exercício do cargo de diretor de marketing do Banco do Brasil determinou quatro repasses milionários para a agência DNA propaganda envolvendo recursos do Banco do Brasil mantidos junto ao fundo de incentivo da companhia brasileira de meios de pagamento a chamada VisaNet procedo a análise das provas sou a página 220 em alegações finais o procurador geral da república concluiu não haver provas suficientes para a condenação do réu Luiz Gustiquem então ministro da secretaria de comunicação social da presidência da república quanto aos demais confirmou o pedido condenatório destacando o seguinte aspas Henrique Pisolato na condição de diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil desviou entre 2003 e 2004 o valor de 73 milhões 851 mil reais oriundo do fundo de investimento da companhia brasileira de meios de pagamento VisaNet o valor constituído com recursos do Banco do Brasil foi desviado em proveito dos réus Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rolebá os desvios verificaram-se nas seguintes datas a 19 de maio de 2003 23 milhões e 300 mil reais b 28 de novembro de 2003 6 milhões 454 mil e 331 reais c dia 12 de 12 de março de 2004 35 milhões de reais de 1º de junho de 2004 9 milhões e 97 reais e 24 centavos o crime consumou-se mediante a autorização dada por pisolato de liberação para a DNA a título de antecipação do valor acima referido de 73 milhões de 851 e 1 mil reais a defesa alegou que os valores transferidos para a DNA teriam natureza privada e esse é o argumento central da defesa também foi alegado que o réu Henrique Pizzolatto diretor de marketing e coordenador do comitê de marketing da mesma instituição não tinha a posse dos recursos nem poder de transferi-los para a agência controlada pelos réus Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon aliás eu fiz pergunta ao nobre advogado sobre essa questão quanto a natureza privada ou pública dos recursos o argumento em si ainda que acolhido não afastaria a caracterização da prática criminosa a meu ver como salientamos por ocasião do recebimento da denúncia aspas não procede o argumento de atipicidade da conduta por supostamente pertencerem as quantias desviadas a uma empresa privada além disso o tipo penal do peculato incide também sobre valores particulares desde que a posse sobre estes se dê aspas em razão do cargo fecha aspas com efeito mesmo mesmo que os recursos fossem privados os réus estariam admitindo a prática do mesmo crime de peculato cujo artigo 12 do código penal estabelece que aspas artigo 300 artigo 12 artigo 312 artigo 312 apropriar-se o funcionário público de dinheiro valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio noutras palavras se o agente público no caso o diretor de marketing do Banco do Brasil desviou em proveito próprio ou alheio dinheiro ou valor de que tenha posse ou a detenção em razão do cargo está configurado o peculato independentemente de o dinheiro ou valor apropriado ou desviado ser público ou particular daí é fragilizar a fragilidade a meu ver do principal argumento da defesa é o que está expresso no texto legal daí porque a doutrina afirma com razão que a origem do bem recebido aspas pode ser de natureza pública pertencente à administração pública ou particular pertencente à pessoa não integrante da administração embora em ambas as hipóteses necessite estar em poder do funcionário público em razão de seu cargo exemplo de apropriação de bem particular é o do carcereiro que em razão que em razão do cargo fica com bens ou valores pertencentes ao preso o exemplo é dado por Guilherme Nútil no seu código penal comentado na mesma linha conceitua-se peculato como aspas o delito do sujeito que arbitrariamente faz sua ou desvia em proveito próprio ou de terceiro a coisa móvel que possui em razão do cargo seja ela pertencente ao Estado ou a particular ou esteja sob a sua guarda ou vigilância esse texto é da lágrima de Damasio de Jesus também no seu código penal anotado portanto seu presidente o argumento utilizado pela defesa não descaracterizaria a natureza criminosa da conduta tendo em vista que o réu Henrique Pisolato no caso detinha o poder de dispor sobre os recursos em razão do cargo de diretor de marketing ainda assim não se pode desconhecer que os recursos oriundos do Visanet de que agora se trata eram de propriedade do Banco do Brasil com efeito o fundo de incentivo Visanet foi constituído com recursos das atividades de seus acionistas mediante a emissão de seus próprios cartões Visa no caso do Banco do Brasil o Ourocar o Banco do Brasil figurava por isso como o maior acionista do fundo juntamente com uma outra instituição ai meu Deus aspas o fundo o fundo Visanet conta três distintos grupos no Brasil um do Banco do Brasil outro do Bradesco e o terceiro de diversos titulares não há entre eles repete-se a partilha de recursos e ações cada um age e responde por si com efeito o laudo 2828 de 2006 salientou que o Banco do Brasil em 31 de dezembro de 2005 era detentor de 31,99% do capital nos anos anteriores a participação percentual do Banco do Brasil na Visanet era aproximadamente era aproximadamente apresentada para essa data apenas 142 foi de 77 a 119 é de fato que também constatou o órgão de autoria interna do Banco do Brasil o qual em 22 de junho de 2004 já havia detectado ilicitudes no repasse daqueles recursos que totalizaram antecipações a DNA propaganda no montante de 73 milhões e 851 mil reais de acordo com o relatório a participação do Banco do Brasil sobre o capital do fundo Visanet era a seguinte eu aqui apresento um pequeno quadro dos anos 2002 2003 2004 no ano de 2002 o Banco do Brasil tinha lá a participação de 100 milhões de reais que perfazia o percentual de 32 32,3% já no ano de 2004 no ano de 2003 de 100 milhões pulou-se para 120 milhões de reais que equivalia também a 32,3% e no ano de 2004 158 milhões de reais perfazendo 32,3% pouquíssima variação percentual embora tenha havido variação do montante global portanto o Banco do Brasil como acionista do fundo Visanet era proprietário de 32,3% dos recursos do fundo como também salientou o laudo 2828 além disso a própria Visanet confirmou que não mantinha qualquer relação contratual com a DNA propaganda e que só lhe repassou recursos porque assim determinou o Banco do Brasil na qualidade de acionista do fundo o efeito cito o trecho das informações prestadas pela Companhia Brasileira de Meios de Pagamento ao Instituto Nacional de Criminalística em 14 de julho de 2006 a Visanet e seus acionistas constituíram o chamado fundo de incentivo Visanet com a finalidade de destinar anualmente valores aos bancos emissores dos cartões Visa especificamente para a realização das ações de marketing para tanto a cada banco foi destinada uma cota do fundo equivalente a participação acionária na Visanet que em geral guarda relação com as suas participações como emissores dos cartões uma vez atribuída a verba anual cada banco passou a ser diretamente responsável pela propaganda marketing e execução das ações de incentivo que estimulassem a aquisição e o uso de seus cartões com bandeira Visa junto aos seus clientes de uma forma geral as regras do fundo de incentivo Visanet determinam que cabe a cada banco acionista emissor dos cartões Visa Planejar e executar as suas próprias ações de propaganda marketing ou incentivo visando promover a aquisição e uso de cartões Visa bem como contactar cotar e negociar diretamente com fornecedores com os fornecedores necessários para a implementação e execução da ação proposta prossegue a informação da Visanet de acordo com o regulamento do fundo de incentivo Visanet uma vez elaborada a proposta de ação de marketing pelo banco ela deve ser apresentada à Visanet para execução do pagamento mediante uma carta de apresentação assinada por representante do banco como o princípio é de que a ação de marketing deva ser planejada contratada e executada pelo banco uma vez que é ele quem detém o relacionamento com o portador do cartão a Visanet não mantém contato com as fornecedoras dos serviços de propaganda marketing ou incentivo as quais são contratadas diretamente pelos bancos emissores dos cartões com bandeira Visa examina a situação da DNA propaganda com relação a essa questão as empresas do grupo Visanet prossegue não tem e nunca tiveram nenhum relacionamento direto com a empresa DNA propaganda isso é a Visanet que está dizendo não sou eu a Visanet por solicitação do banco do Brasil e em conformidade com as regras do fundo de incentivo Visanet efetuou entre 2001 e 2005 pagamentos para a DNA propaganda no valor de 91 milhões 994 mil 889 reais da seguinte forma 2001 12 milhões 798 mil 2002 4 milhões 500 mil 500 mil reais 2003 29 milhões 2002 4 milhões e 500 mil 2003 29 milhões e 754 mil 2004 44 mil e 97 reais 2005 o ano em que o escândalo veio à tona esse montante caiu para 844 mil reais prossegue a Visanet nem a Servinete nem a Visanet jamais contrataram com a empresa DNA propaganda todos os pagamentos realizados pela pela Visanet a DNA propaganda tiveram por origem recursos legalmente obtidos através da execução das suas atividades comerciais e foram executados por instrução e sob a responsabilidade do Banco do Brasil em conformidade com as regras do fundo Visanet atendendo aos limites da cota do fundo disponibilizada anualmente para aquele emissor fecha as Digo eu essas informações são cristalinas a Visanet só enviou recursos a DNA propaganda por determinação do Banco do Brasil acionista do fundo os repasses milionários a agência controlada por Marcos Valério e seus sócios foram determinados por meio de notas técnicas comandadas pela diretoria de marketing do banco no uso dos recursos da instituição como acionista do fundo portanto quem pagou a DNA propaganda foi o Banco do Brasil e não a Visanet que foi mera repassadora desses recursos que como a própria Visanet informou no na correspondência que eu acabo de citar pertenciam ao Banco do Brasil além disso nos termos do artigo 312 do código penal para a caracterização do crime de peculato basta que o funcionário público detenha a posse dos recursos em razão do cargo no caso os depósitos de 73 milhões 851 mil na conta da DNA propaganda só ocorreram porque assim determinou o réu Henrique Pizzolato responsável maior pela verba de marketing e publicidade do âmbito do Banco do Brasil em razão do cargo que ocupava assim Henrique Pizzolato agiu com o dolo de beneficiar a agência representada por Marcos Valério que não havia prestado qualquer serviço em prol dos cartões do Banco do Brasil de bandeira Visa tampouco tinha respaldo contratual para fazê-lo de fato o contrato de publicidade entre a DNA propaganda e o Banco do Brasil não fazia qualquer alusão a Visa Net vejam folhas 45 a 71 a peça 83 volume 1 ao contrário do que alega a defesa do senhor Henrique Pizzolato no sentido de que todas as decisões eram tomadas por um comitê e dependiam de dezenas de decisões aliás isso foi afirmado e reafirmado aqui da tribuna o relatório de auditoria interna do Banco do Brasil salientou que o real Henrique Pizzolato diretor da DIMAC foi efetivamente o maior responsável pelos repasses ilícitos em proveito da DNA segundo esse relatório de auditoria interna do Banco do Brasil o que ocorreu foi exatamente a violação pelo senhor Henrique Pizzolato das alçadas decisórias do banco cito período de 2003 a 2004 repasses de recursos do fundo de incentivo para a conta corrente de livre movimentação da empresa DNA Propaganda Limitada no decorrer de 2003 e 2004 com as seguintes características ausência de aprovação formal dos escalões detentores das respectivas alçadas decisórias que são comitê de administração das diretorias de marketing e comunicação e varejo diretoria de marketing e comunicação e diretoria de varejo e comitê de comunicação e conselho diretor deixa aspas quem diz isso é o relatório de auditoria do próprio Banco do Brasil com efeito digo eu os auditores constataram que Henrique Pizzolato violou as normas internas do Banco do Brasil e sem submeter as suas decisões às alçadas competentes e aos órgãos de controle interno determinou os repasses os repasses antecipados de recursos da ordem de 73 milhões e 851 mil reais para as contas controladas pela DNA Propaganda sabendo que não havia previsão contratual para fazê-lo eis o que Marcos constou do relatório de auditoria aspas 2.1 2.12 2.2 os normativos internos do banco relacionados a alçadas decisórias não possibilitavam que estas aprovações fossem exercidas isoladamente ou em conjunto por dois diretores como na forma utilizada quando dá aprovação das notas técnicas dos citados repasses com o procedimento adotado os diretores de marketing e comunicação e de varejo avocaram para si atribuições que deveriam ser exercidas em colegiados desconsiderando a segregação de funções estabelecidas na arquitetura de governança da empresa como se vê senhores ministros as normas tantas vezes invocadas pela defesa do réu Henrique Pizzolatto para alegar que ele não tinha competência para autorizar os repasses foram na verdade frontalmente violadas pelo réu como constatou a própria gerência de auditoria do Banco do Brasil a possível corresponsabilidade do diretor de varejo não foi objeto de apuração nestes autos porém no início da sistemática de determinação de repasses por meio das notas técnicas em 2003 o responsável pela diretoria demonstrou demonstrou que era a DIMAC quem estava no comando das decisões disse ele aspas a verba proveniente do fundo Visanet para ações de publicidade e promoções já foi alocada a DIMAC cabendo a essa diretoria conduzir as ações no âmbito de suas responsabilidades fecha aspas o senhor Douglas Macedo gerente de varejo foi ouvido como testemunha de defesa nesses autos e afirmou que a aprovação de planos de comunicação por estar vinculada ao orçamento de marketing era de exclusiva competência da diretoria de marketing e comunicação o senhor depoimento se encontra as folhas 42.667 a 42.678 e 42.842 a 42.156 volumes 200 e 201 além disso foi o acusado Henrique Pizzolatto no exercício do seu cargo quem escolheu repassar os recursos milionários para a DNA propaganda agência que estava sob a sua supervisão direta por expressa previsão contratual cláusula 12.2 apenso 83 volume 1 e com cujo principal representante o senhor Marques Valério o então diretor de marketing do Banco do Brasil mantinha relações diretas como será explicitado mais adiante por tudo que foi exposto é incontornável a conclusão de que o help isolato no exercício da função de diretor de marketing do Banco do Brasil era a autoridade máxima a comandar em nome do banco as vultosas transferências de recursos em benefício da DNA propaganda tendo por origem a participação acionária do banco junto ao fundo visanete embora o senhor pisolato não fosse o gestor do Banco do Brasil junto ao fundo visanete a atuação desse gestor dependia da sua prévia autorização por meio das chamadas notas técnicas nas quais o senhor pisolato indicava a DNA propaganda como favorecida vários são os motivos pelos quais os recursos não poderiam ter sido repassados a DNA propaganda primeiro o contrato firmado entre o Banco do Brasil e a agência DNA propaganda não previa o repasse desses recursos com efeito o laudo 2828 salientou o que aspas a forma de uso dos recursos do fundo de incentivo visanete não estava amparada por qualquer dos contratos apresentados à perícia aspas a empresa DNA propaganda apontou em documento que não possui contrato com o Banco do Brasil ou com a visanete para a execução dos serviços relacionados ao fundo bem como a visanete afirmou não possuir qualquer relação comercial direta com a DNA e que esta nunca prestou àquela quaisquer tipos de serviços a peça 142 folha 77 a 119 segundo as transferências feitas mediante antecipações pelas quais o Banco repassou gratuitamente quase 74 milhões de reais para a conta da DNA propaganda sem que a agência de publicidade tivesse prestado qualquer serviço terceiro as notas fiscais apresentadas pela agência não eram idôneas não descreveram o serviço ou objeto da contraprestação e aspas não havia quaisquer documentos entre as partes vinculando a necessidade de prestar serviço em decorrência dos valores transferidos isso quem diz é o laudo 2828 a peça 142 folha 77 a 119 os quatro repassos comandados pelo senhor Pizzolatto no exercício do cargo de diretor de marketing foram os seguintes número 2003 2003 barras 1141 de 5 de maio de 2003 no valor de 23 milhões 23 milhões e 300 mil reais número 23 3.281 de 3 de novembro de 2003 no valor de 6 milhões 454 mil e 331 reais número 2004 barra 0251 de 20 de janeiro de 2004 no valor de 35 milhões de reais isso aí essa transferência de 35 milhões se deu apenas cinco dias antes da assinatura dessa nota técnica determinando o repasse para a conta da DNA propaganda cinco dias antes do senhor Henrique Pizzolatto receber os 326 mil 660 reais e por fim a 2004 barra 1410 de 11 de maio de 2004 no valor de 9 milhões e 97 mil e 24 reais eu proponho senhor presidente que façamos uma pausa agora continuamos estamos na página 240 neste momento eu suspendo a sessão por 30 minutos intervalo voltamos já com o direto do plenário não não nem não não